O Superior Tribunal de Justiça afastou a responsabilidade civil do Google por violação de direitos autorais e vídeos de vídeos ilegais que circulavam na extinta rede social Orkut. Mas determinou que a empresa retire o material do ar e forneça o IP dos usuários que fizeram a divulgação da página. Em caso de descumprimento, a multa diária é de 500 reais. Para o relator ministro Luiz Felipe Salomão, o provedor só pode ser responsabilizado em dois casos. Quando estimula a prática de atos ilícitos e quando lucra com isso. E não há provas de que o Google tenha facilitado a publicação ou lucrado com os vídeos. E o Superior Tribunal de Justiça decidiu também que o julgamento antecipado não fere o direito de defesa quando existem provas suficientes. E determinou a rescisão de contrato de compra e venda de um imóvel rural no Paraná por inadimplência. O valor da venda do imóvel foi dividido em cinco parcelas. Mas o comprador que já estava, inclusive morando no local, só pagou a primeira das prestações. Então o vendedor ajuizou a ação de rescisão do contrato. O Tribunal de Justiça do Paraná entendeu que a entrega da escritura ocorreria depois do pagamento da segunda parcela. Mas como isso não aconteceu, o vendedor não teria mais a obrigação de fazer a escritura definitiva. Ficou determinada ainda a rescisão do contrato com a devolução da parcela paga e estabelecido um prazo de 30 dias para a desocupação do imóvel. Em recurso no Superior Tribunal de Justiça, o comprador alegou que não teve oportunidade à ampla defesa. Mas o relator do caso na terceira turma, ministro Vilas Boas Cueva, entendeu que havia provas suficientes da inadimplência. Portanto, ficou mantida a rescisão do contrato. Legenda Adriana Zanotto